Salve rapaziada, o Humil Grava aqui começando outro videozão pra vocês família Hoje vamos mostrar um pouco mais aí do Opala Turbo rapaziada Projetão aí mano, bravo mano, opalão que tá vindo forte É moe velho Opalão é carro raiz família, é o carro dos carros, tá ligado? Pra quem gosta de carro antigo né mano, quem não gosta, tipo assim, o cara não gosta, entendeu? Não gosta, não gosta, nem tenta Agora pra quem gosta mano, o cara já olha assim e fala, esse é de respeito mano E o meu família, tá algumas partes prontas, entendeu? Mecânica, tá em fase de acerto, Leitão já liberou o carro, vim com ele pra casa Deu uns roletos, tô amaciando o carro, entendeu? E eu acredito que nessa semana mesmo já devo estar voltando ele lá pra revisar, dar mais um acerto final nele E começar a subir pressão mano Antes de mais nada, antes de você ver o carro, vem e projeta Pra trocar aquela ideia, já deixa aquele like no início do vídeo Se inscreva no canal, quem não for inscrito, ativa o sincrono pra não perder nenhuma notificação, demorou? Vamos ver aqui o brabo família, vamos ver o brabo Olha, aí família Esse é meu Opala Turbo Já mostrei ele aqui pra vocês É a primeira vez que eu mostrei ele mano, não pude Velho, não pude nem ligar ele porque nós estávamos no condomínio Lá é mais bonito o visual Porém mano, velho, as casas é tudo de dois andares lá Entendeu? Tudo de dois andares Então mano, quando você passa com o carro ligado, chega a dar eco no condomínio Agora eu fico imaginando uma treta quando eu mudar pra lá Aonde que eu vou guardar esse carro? E mano, faz barulho Eu vou ligar ele aqui na garagem que depois pra vocês verem E família, como eu falei pra vocês O carro tá amaciando, certo? Andei nele aí Fiz questão de pegar ele também na oficina logo Pra eu mesmo amaciar o carro Dá uma andada também né mano Porque esses projetos levam um tempo E mano, tá doido pra andar no carro Mas é doido, você só fica vendo foto Projeto mano, você fica uma ansiedade imensa E aqui eu já aproveitei pra fazer alguns detalhes de elétrica dele Pra quem não sabe, ele foi todo desmontado Teve a parte de pintura Inclusive a pintura vai ter que dar outro polimento nele Porque ficou na oficina né E assim, nós que é enjoado mano O carro tem que tipo, polir e guardar E andar mano, na maciota Aproveitei pra colocar os carros feste nele aqui ó Dá uma olhada família Essa aqui é a chave geral deles família Aqui é a chave geral Ele é os cabos da Futec, certo? Futec Zinha FT 550 Mano, aqui tava no alumínio, certo? Então eu pintei aqui de preto Pra dar um acabamentozinho mais da hora Porque o prata tava destacando muito Aqui rapaziada Olha aqui ó Aqui tava um buraquinho aqui Porque é o espaço do rádio E tava sem rádio Que não tem rádio né mano Então tava só o buraco Peguei esse detalhezinho Coloquei aqui Deu uma limpada Aqui dentro do carro Limpada boa Aqui o rapaz fez o Acabamentozinho aqui do extintor Mano, mó da hora ó Tem um velcro aqui ó Pega, tampa Gruda lá Fica bem da hora ó Aqui é da Futec também Velho, vocês devem tá doidos Pra escutar o barulho desse carro aqui né mano Calma aí que eu vou ligar ele pra vocês Só falar logo aqui o que eu fiz Pra vocês entenderem A elétrica dele Tava só com a elétrica da Futec Então Fiz a elétrica aqui dos faróis Das lanternas E mano Coloquei isso aqui pra ficar ligado Às setas hoje Não tinha colocado antes Aí pedi pro eletricista vim E as duas fica ligada Vou mostrar pra vocês também Olha o barulho da bomba injetando Ó Mano, tá escutando velho Olha aí, ó Liga ela aí pra nós ver Como tá batendo sol aqui Não dá pra ver tanto mano Mas vai ficar as duas ligadas Quando tiver o farolete ligado Ó, o farolete tá ligado Não, agora já tá ligado o farol Volta pra lá Olha ali, ó Fica ligada as duas E quando dá certo, mano Uma fica ligada E a outra pisca Dá certo aí Olha aquela ali piscando E essa aqui Que eu tinha ligada Fixa Vocês devem estar doidos Pra escutar o barulho Aqui na garagem, né mano Embriagem tá dura, mano Dura é assim, mano Que é embreagem multidisco Certo? Então É dura Vai, tipo assim Nós aumentar lá o bracinho Que puxa a embreagem Que tipo aqui É o negócio anti-segura, né Aqui é onde fica o cabo Onde puxa assim, entendeu? Aumentar ela Ela vai ficar um pouco mais leve Mas Não tanto Vamos ver se pega aqui, né família? Olha a lenda desse carro Olha a lenda Olha a lenda Botozão, hein família Na moral A lenda desse carro é muito demais Não sei se aí no vídeo Dá pra vocês Escutar Igual é pessoalmente Olha a lenda desse carro Olha a lenda desse carro Olha a lenda desse carro Velho o motor balança muito Isso que é que tá com as puxas de PU já Tentar pra vocês verem aí o tanto que tá balançando Mano, essa é a lenta do carro Velho, tá bonito de ver, de escutar Entendeu? E assim família É um projeto que ainda tá no início, mano Falta muita coisa, carro é da hora Tem muita coisa ainda nele original Já aproveitando que nós tá aqui dentro, mano Os bancos ainda é original, mano, desde 89 Nunca foi reformado Nunca foi reformado, mano, olha aí Aqui tá até marrom, mas ele era preto Olha aqui na lateral, ó Aqui já pegou sol, né mano? Aqui tem até uma queimadura de cigarro Mano, o dono antigo dele Tava namorando aí no banco de trás Com a namorada E acabou deixando o cigarro cair Antigamente o povo, mano, fumava muito dentro de carro Tá ligado? Isso que era até cinzeiro, ó Olha aí, ó Os vidros, original GM Olha, ó, GM GM GM, GM GM de trás também Rapaziada, esse primeiro momento do Opala é muito importante, mano Sei que muita gente, mano, quer ver esse carro andando Vendo quantos cavalos que ele tá Acelerando o máximo que der, mano Mas não é, tipo assim, preparar o carro e já sair andando, mano Pelo menos não nesses antigos, velho É muita coisa, muita adaptação, entendeu? Então esse primeiro momento A gente vem ali anotando as coisas O que que vai precisar mudar Ver, conhecendo o carro, entendeu? Vendo como é que o carro vai se comportar Pra depois vir ajustando ele mesmo, mano Dando aquele ajuste fino Aí depois você vai ver, mano O carro como que vai ficar forte e gostoso de andar, mano De início aqui que a gente tem anotado, mano A suspensão dele vai ter que dar uma amolecida a mais Trocar os amortecedores Os amortecedores que tão nele Tá muito rígido Aquele detalhe da embreagem Tem que aumentar o gancho Isso é coisa simples E uma coisa, mano, muito importante É que, velho Uma bomba aeromotive de mil Não tá alimentando ele Vai precisar de duas Já até comprei Aí quando botar a outra Que vai poder vir ajustando o carro E extraindo mais potência Que é isso que vocês querem ver, certo? Então deixa aquele likezão aí Acompanha o projeto do Opala E tamo junto Aquele salvão pra geral Acompanha o projeto do Opala